Hoje o nosso vídeo é incrível, você que está me assistindo aí, eu vou pedir um favor para você soltar o seu like para que esse vídeo possa ir para outras pessoas hoje eu vou apresentar para você uma planta que produz uma flor que é considerada a mais linda do mundo você já vai saber qual planta que é, ela é linda e ela é maravilhosa eu vou pedir para você que não faça parte desse canal, dessa família, venha se inscrever porque hoje eu estou muito, mas muito feliz que eu estou trazendo essa planta que eu queria muito trazer, ela é um pouco cara, mas eu consegui colocar ela aqui na minha horta e eu vou ensinar para você como cuidar, onde comprar, o que fazer e como ela é maravilhosa, vem comigo Presento para você a BN1 Obsum Balfa, também conhecida como Liro do Impala ou como Rosa do Deserto eu aqui na minha hortinha, na minha casa, estou colocando algumas flores para que o meu ambiente possa ficar mais lindo coloquei essas flores aqui, coloquei essa daqui, coloquei aquela lá e coloquei uma flor muito especial que quase 400 mil pessoas viram essa lindeza e eu estou me apaixonando pelas flores lógico que o forte do canal aqui é horta e pomar mas as flores também tem um lugar muito especial eu vou pedir para você colocar nos comentários aí que tipo de flor é essa daqui ela é uma rosa mas eu quero saber que ela é um pouco diferente do que eu encontro na floricultura mas vamos lá essa planta aqui ela é muito especial e você precisa comprar para colocar na sua casa como eu disse, é uma planta eu me lembro muito com baobá essa planta de Madagascar ela tem esse tronco grosso e ela é muito parecida só que o baobá é todo grosso mas ela tem um tronco bem robusto ela tem origem da Tailândia, do deserto da África e é uma planta linda que pode chegar a 2 metros de altura e com um tronco de 1 metro de diâmetro só você pesquisar, dá um google aí, rosa do deserto é o seguinte, ela dá uma flor tão linda que essa daqui é linda mas a flor da rosa do deserto ela é linda e maravilhosa e quais os cuidados que você precisa ter Isaac, aonde eu compro, aonde eu encontro floricultura quais são os cuidados quando você comprar ela vai precisar de muito sol uma outra coisa muito bacana ela é resistente a água mas não solo encharcado por isso se você quiser transplantar ela para um vaso maior quando você comprar muda compre um substrato específico para a rosa do deserto é um substrato que a água passa por ele hidrata a raiz e a água 90% dela sai para que não haja, não fique encharcado porque o apodrecimento dela é muito fácil em relação a rega uma outra coisa super legal ela produz, existe uma variedade de cor muito grande de flor que essa planta aqui produz lembrando que existe a semente e também existe a muda eu te recomendo comprar a muda Isaac, quanto custa a muda? é uma planta cara todo mundo sabe, se você não conhece essa planta aqui pode chegar a 500 reais dependendo, se for um bonsai meio e pouco, dependendo do preço mas geralmente uma muda está em torno de 20 reais para cima uma muda top, 150 isso aqui é uma mudinha eu paguei 20 reais nessa brincadeira aqui e não me arrependo mas a minha está um pouco escalpelada porque está sem flor flor não, está sem flor e sem folha porque eu trouxe ela no transporte público tudo apertadinho e as flores vão caindo e tinha uma flor aqui que estava abrindo um botão e quase chorei de tanta tristeza mas o que eu posso dizer para você coloca uma rosa do deserto na sua casa quando a minha florir eu vou te ensinar a fazer o substrato vou te ensinar a você adubar e quando ela estiver florindo eu vou fazer um vídeo do resultado porque essa rosa aqui estava morrendo eu adubei e ensinei olha como é que ela está agora vai ser a rosa do deserto eu vou pedir para você que já sabe de todas as informações que eu já dei compartilhar e soltar o seu like porque a rosa do deserto é incrível eu vou soltar algumas imagens agora para que você possa analisar o tamanho de beleza que essa planta tem e aí e aí o vídeo agora vai seguir as próximas etapas de cuidado de floração de adubação de substrato acompanha aí, se você gostou solta o seu like para que outras pessoas possam ver comenta aí embaixo que a tua opinião é super importante e hoje eu estou muito feliz porque eu trouxe isso aqui para minha casa isso daqui é uma bela criação de Deus é a famosa rosa do deserto que produz uma flor linda como você viu nas fotos aí isso aqui é incrível, isso aqui foi desenhado então eu estou muito feliz então até o próximo vídeo fica na paz e até amanhã meu amigo